Na Manaus do século passado, uma mulher desafia os preconceitos. Ela é a doutora, senhor. Mas quem vai lhe operar sou eu, seu gato. Mas se rende a um grande amor. Quem é ele? Uma paixão antiga, entende? Se ele está longe e você o ama, vai atrás dele. Onde este amor estiver. Ai, eu vim te pedir uma coisa. Peça. Leva-me à Europa. Amazônia. Passado e futuro num só tempo. Hoje, nove e meia da noite.